Olá pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar Eu trabalhei hoje pela tarde E... caraca, agora que eu estou vendo Eu estou parecendo o cururinho lá do... Lá do... Do Dragon Ball Z Isso aqui, cara, sabe o que? Essas duas marcas Eu comprei uma máscara nova de Cepap Lá do Cepap, lá do... Meu problema de apneia do solo Essa máscara estava apertando pra caraca Aqui minha testa e olha só o que está rolando Olha só a coisa feia que ficou É, né? É a vida Mas enfim, eu estou feliz assim porque Eu... pra mim o carnaval começou hoje Eu trabalhei hoje na terça E só vou voltar a trabalhar daqui a 15... Daqui a 15 dias na terça Então eu resolvi alotar Ah, eu vou fazer a minha primeira maratona literária Acho que eu vou passar a fazer isso sempre no carnaval Né? É... E baixei os PDFs de vários livros que eu queria conhecer E nunca parei pra ler, né? Por exemplo, 1984 Modernidade líquida Amor líquido Ah... O Alcorão, por exemplo Eu acho que eu não vou ler o Alcorão todo, não Mas vou dar uma lida Eu tenho só pra conhecer É... Tem o... Tem o Louro da Estepe Ah... Qual mais? Não estou... Não estou lembrado Tem um sobre... Tem um sobre... Sobre política Ah... Tem outro que eu baixei só de zoa mesmo Que é a Odisseia e Lida Mas também acho que eu não vou ler tudo, não Porque é grande pra caraca Mas enfim Comecei a ler hoje A... A... Modernidade líquida do Balma Balma E caraca Pô, muito maneiro as coisas que ele fala Assim Eu achava que essa... 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 Imagem Que ele fala de... De... Líquido Era uma coisa... É... É... É uma coisa muito mais forte Eu não sabia o que que... É uma... É uma coisa muito mais poderosa Assim a imagem que ele passa Ele explica bem o livro O que que é isso Ah... Não sei Estou gostando pra caramba Ele está... Ele está tentando... Ele está tentando refutar Com esse livro A obra do Foucault De certa forma Ele está tentando fazer um... Um pós... Microfísica do poder E... Porra Esse é um livro que eu acho que eu vou botar Eu estou maluco Assim Se vocês quiserem me citar algum livro pra ler Vai botando na lista Que se der na telha Eu pego e leio Vamos ver Se é possível Como eu não faço Como eu não faço leitura dinâmica Como muitos canais literários por aí Ninguém fala isso Mas a verdade é essa Geral faz leitura dinâmica E lê livro pra caraca Por causa disso Né... Eu... Se eu leio pra caraca Leio, releio Volto Pago pra ver televisão Veio... Veio jornal pelo menos E é isso Caraca Estou... Estou cheio de olheira também Pô Estou acabadão Cara Como é que pode? Trinta anos e a gente fica assim, né? Mas Ah, e estou nadando de manhãzinha Então Acho que eu consigo Acho que eu consigo Fazer tudo isso Durante esses quinze dias Alotado Valeu, gente Fique com Deus E é isso aí E é isso aí E é isso aí